No vídeo de hoje nós vamos relembrar a história do carismático japonês que na era Pride foi considerado o terror da família Gracie, onde protagonizou lutas icônicas e se sagrou uma verdadeira lenda do esporte. Relembre a trajetória de Kazushi Sakuraba. Sakuraba nasceu em 14 de julho de 1969, na cidade de Akita, no Japão. Se tornou um fã de wrestling ainda em sua infância, graças a um mangá japonês chamado Tiger Mask, que posteriormente virou uma série animada a qual Sakuraba era muito fã. Aos 15 anos de idade, Sakuraba já começava a dar os seus primeiros treinos de luta livre e assim alcançar o seu sonho de infância, um dia se tornar um lutador profissional. Eventualmente ele se destacou no esporte durante todo o ensino médio. Acabou sendo convidado para o esquadrão da Universidade de Shuo, uma equipe que contava com medalhistas olímpicos daquela modalidade. Ele se saiu tão bem que ele acabou ganhando alguns campeonatos em seu primeiro ano e foi convidado a se tornar o capitão daquela equipe. Já em seu último ano ele terminou em quarto lugar no torneio ao Japão. Ao se formar na faculdade, Sakuraba ainda pensou em se tornar treinador, mas a veia de lutador falou mais forte e ele acabou seguindo o caminho do wrestling profissional. A entrada no MMA se deu ali no início da era Pride. Sakuraba fez sua estreia no primeiro MMA no mesmo dia de seu aniversário, 14 de julho de 1996. O presente não foi dos melhores, o japonês acabou sendo derrotado por finalização por Kimo Leopoldo. Após as impressionantes vitórias de Royce, Renzo e principalmente Rickson Grayson em torneios de que vale tudo nos Estados Unidos e no Japão, os fãs japoneses, ao assistirem a consagração do Grace Jiu Jitsu, sentiam como se algo tivesse sido roubado deles e usado para vencê-los. E foi no intuito de lavar a honra do povo japonês que um homem chamado Sakakibara decidiu criar o evento chamado Pride, que em inglês significa orgulho, e em 1997 convidando Rickson Grayson para lutar com o maior ídolo da luta livre no Japão, Nobu Hiko Takada. Mas o que veio com essa luta foi mais uma amarga derrota dos japoneses, pois Rickson precisou de apenas 4 minutos para aplicar um armlock e levar o japonês a dar os três tapinhos, sinalizando a sua desistência. Frente a um Tokidome lotado, que apesar da derrota do maior ídolo, o sucesso do Pride 1 acabou motivando os promotores a fazerem novas edições. Dois meses após a derrota de Takada para Rickson no Pride 1, o UFC realizou a sua primeira edição no Japão, o que seria o UFC 15.5, em dezembro de 1997, e seria um torneio sem limite de peso. Kazushi Sakuraba, assim como Takada, originário do Pro Wrestling, mas tinha como base ali o Judô, foi escolhido para representar o seu país no evento americano. E mesmo sendo o mais leve dos quatro lutadores, conseguiu vencer o torneio, finalizando com um armlock na final, o aluno de Carson Grace, Conan Silveira. Primeiro lutador a conseguir finalizar um faixa preta de Jiu Jitsu brasileiro, Sakuraba então chamou a atenção dos promotores do Pride, que o contrataram imediatamente. O japonês então estreou na segunda edição do evento, finalizando o renomado norte-americano Vernon White, também com o armlock. Três meses depois, o japonês voltaria a impressionar, finalizando o canadense Carlos Newton, no Pride 3. Inconformado com a derrota para Rickson, Nobuhiko Takada pediu uma revanche, que acabou sendo marcada para o Pride 4, em outubro de 1998. Nessa mesma edição, Sakuraba já roubaria de Takada o status de maior ídolo do esporte no Japão, ao conseguir um empate com um dos mais técnicos alunos de Carson Grace, Alan Goyes. Com a popularidade em alta depois de duas belas lutas com os alunos de Carson Grace, Sakuraba logo passa a ser visto pelos fãs japoneses como seu redentor. Antes de enfrentar um de Carson Grace, porém, o novo ídolo teve de superar três testes de fogo. No Pride 5, venceu por pontos Vitor Belfort, o melhor aluno de Carson Grace. No Pride 6, finalizou o brasileiro Ebenezer Braga e, na sequência, usou a mesma técnica para finalizar o americano, ex-UFC, Antony Macias. O primeiro Grace a enfrentar de fato Sakuraba foi o franzino Royler Grace, que na época estava com 68kg. Diante da desvantagem de mais de 20kg, Royler exigiu que a luta fosse disputada em dois rounds de 15 minutos, e sem possibilidade de decisão. Ou seja, se chegasse ao final dos 30 minutos, sem nocaute ou finalização, seria decretado um empate. A exigência do filho de Helio Grace recebeu críticas de Sakuraba e da imprensa local. Entre aspas, eles sempre usam o nome Grace para mudar as regras. Vou finalizá-lo e depois não quero desculpas. Quero o irmão dele, Rickson, disse Sakuraba. O japonês então dominou a luta tanto em pé quanto no chão, mas Royler não fugiu do combate. Eis que na reta final, Sakuraba acabou conseguindo atacar com uma chave Kimura e finalizar a luta. A segunda luta contra a família seria contra Royce e Grace. Essa que foi a luta mais longa da história do MMA. Royce chegou a um acordo com o Pride. Nessa luta também foram exigidas regras especiais por parte dos Grace. uma luta sem limite de tempo e nem pontos, com rounds de 15 minutos até alguém desistir. Os dois lutadores acabaram travando uma guerra de uma hora e meia, que até hoje é a luta mais longa já registrada. O confronto vinha equilibrado até o terceiro round, quando os fortes low kicks do japonês começaram a fazer efeito, minando o joelho esquerdo do brasileiro. Royce claramente caiu de produção, até que no intervalo do sexto para o sétimo round, seu irmão Roryon conversa com seu pai Helio e, percebendo que Royce já não tinha condições de continuar, resolveram jogar a toalha. E após a luta, mais uma vez, Sakuraba voltaria a desafiar Hickson, mas antes do número 1, ele ainda... Em vez de hoje, Hanzo Gracie subiu ao ringue para aceitar o desafio do japonês. Abre aspas, respeito Sakuraba, mas ele anda falando muita besteira. Estou pronto para lutar pela honra da minha família e defender o nome Gracie. Vou te educar aqui dentro do ringue, disse Hanzo ao microfone. O desafio de Hanzo foi prontamente aceito por Sakuraba e, três meses após a vitória sobre Royce, o Gracie Hunter voltaria ao ringue do Pride para vencer o terceiro membro da família Gracie. Assim como na primeira luta com Royler, Sakuraba conseguiu encaixar uma chave Kimura em Hanzo, que, ao contrário do primo, teve o seu braço deslocado, não deixando outra alternativa ao árbitro que não seja interromper o combate ali na altura dos nove minutos do segundo round, decretando a vitória do japonês por finalização técnica. A vitória sobre Hanzo ao invés de significar o atalho para sua tão sonhada luta com Hickson acabou dando origem a uma nova novela, uma vez que Ryan Gracie, irmão de Hanzo, também lutador do Pride, aproveitou a oportunidade para desafiar Sakuraba. E mais uma vez a família impôs regras para que a luta acontecesse. Dessa vez eles queriam que o combate tivesse somente 10 minutos. Mais uma vez Sakuraba dominou as ações e terminou a luta numa cena curiosa. Enquanto defendia uma chave de pé sentado nas costas de brasileiro, o japonês estapeava suas nádegas, levando a torcida ao delírio. Desde a derrota do primo Hanzo, Hickson já vinha negociando a superluta com Sakuraba com o Pride. Teoricamente, a vitória de Sakuraba sobre o quarto membro da família Gracie no Pride 12 seria o empurrão que faltava para a organização bater o martelo e aceitar a proposta número 1. Mas, infelizmente, uma tragédia devastadora se abateu sobre a vida de Hickson, em dezembro de 2000, quando seu filho Roxon Gracie foi encontrado morto em um hotel em Nova York. A perda do filho acabou decretando a aposentadoria prematura de Hickson. E o clássico mais aguardado pelos fãs japoneses acabou nunca saindo do papel. Certo tempo depois, por ironia do destino, quem viria a vingar a família Gracie e os brasileiros seria o curitibano Vanderlei Silva, que também era uma super estrela naquela época no Pride. Sem a possibilidade da tão sonhada luta com o Hickson Gracie, Sakuraba voltou o seu foco e suas atenções totalmente para ele. O atleta da chutebox vinha de uma impressionante sequência de cinco vitórias no evento japonês, sendo a última contra o grande Dan Henderson. Três meses após vencer Ryan Gracie, Sakuraba subiria ao ringue do Pride 13 e foi nocauteado em apenas 1 minuto e 38 segundos pelo brasileiro. Em sua luta seguinte, Sakuraba conseguiria uma finalização sobre o Rampage Jackson no Pride 15, garantindo assim a sua aguardada revanche contra Vanderlei. Essa luta viria a acontecer no Pride 17, realizada em 3 de novembro de 2001. O vencedor ganharia o Cinturão dos Médiuns, que era categoria até 93kg, daquele evento. Desta vez, o confronto foi mais parelho, mas o Cachorro Louco novamente conseguiu uma vitória por nocaute técnico, passando a ser o campeão do maior evento de MMA do mundo, um reinado que duraria 6 anos. E dois anos mais tarde, em agosto de 2003, Sakuraba conseguiu mais uma luta com o seu algoz e novamente foi nocauteado no primeiro round. Alguns anos depois, vale mencionar que a família Gracie conseguiu ali um gostinho de vingança. Halleck e Royce conseguiram duas vitórias importantes para a família, seria em 2007 e 2010 respectivamente, mas que não foram suficientes para virar o placar, já que ficou 4 a 2 para o japonês contra a família Gracie, o que acabou eternizando o apelido caçador de Gracie em sua trajetória. Em dezembro de 2015, após chegar a sua quinta derrota consecutiva, Sakuraba finalmente pendura as luvas e se aposenta oficialmente. Hoje ele vive tranquilo com sua família no Japão e trazendo todos os seus conhecimentos em seminários ao redor do mundo. Muito obrigado pela sua presença até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com outros fãs dessa lenda e aguardo vocês até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí